A primeira vez que nos vimos, houve um encantamento, uma magia. Éramos como irmãs, nos amávamos e nos respeitávamos, mas, como irmãs, também competíamos entre nós. Havia dias que eu a conquistava, outros que ela simplesmente mostrava sua energia. Ao passar do tempo, admirava mais suas formas, suas luzes, suas cores, todas as possibilidades e desafios que ela me apresentava. Sentia que, talvez, já fôssemos apenas uma. Mas houve um dia, como em um sonho, foi me dada a possibilidade de pulsarmos na mesma frequência. Aquele dia, pude demonstrar todo o respeito belo. Colocaria em prática tudo o que havia me ensinado. Sempre aprender e nunca desistir. Aquele dia, pude demonstrar todo o que havia feito. E o de... Aquele dia筹 que a partir do tempo, pode ser um pouco importante do período dele. Às vezes como se luta, pode ser uma luz e ame. Aperte e até mesmo que a luzes adquirem os ossos. Aperte e pude. Se conseguir, se nos tornamos uma só, meu coração sempre pulsará com ela, mesmo que meu corpo não esteja mais aqui. Hoje eu não tenho mais perna para ir no parque, para subir aqueles cumes ali, porque o meu joelho cartilagem ficou lá, não tem mais nada. Mas, por exemplo, no plano eu consigo andar ainda. Eu não diria nem com o parque, eu diria com a natureza, porque aquilo ali é paixão, aquilo ali é como se de repente eu me renovasse, eu fosse outra pessoa, e chegar ali, por exemplo, sentar e ver a vida passar, aquilo ali para mim tudo é festa, ver o sol se pôr, a lua nascer, aquilo ali para mim tudo é vida, não tem como, parece que está no sangue. A natureza para mim está no sangue, eu não diria só o parque, eu diria com a natureza, com o mato da vida. Qualquer matinho para mim é uma floresta. Quando o parque eu comecei em 83. Eu sempre tive uma relação, não exatamente com o parque, mas uma relação com a natureza. E no Itatiaia, quando eu comecei a andar lá, e comecei escalando, depois com o problema de escalada, normalmente você não faz sozinha, eu passei para a caminhada, foi combate a incêndio, e com isso eu fui sendo envolvida ali, e acabei andando ali praticamente para os outros locais de natureza, de outros parques que eu conheci pelo Brasil. Mas o que mais me usou, vamos pôr assim, precisou de mim, foi o Itatiaia. A Gisele é minha sobrinha, de sangue, de sangue, ela é filha do meu irmão. Porque a Gisele é destemida, a Gisele é raçuda. A tutã de 100 quilômetros, eu achei que ela não fosse encarar. Eu fiquei com medo, porque quando eu vi o Itineragem traçando o percurso lá, e vendo aquilo tudo ali, falei, Jesus amado, eu não passo isso. Eu não passo isso. E fiquei torcendo, a minha apreensão era tipo assim, ela vai conseguir, ela vai fazer os 100 quilômetros, independente de tempo. Eu já não estava analisando o tempo. Eu queria estar atrás ali, tipo assim, vai, 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 como se fosse para dar força ali. Quero chegar. O fato de ser primeira então, tipo assim, isso o quê? Foi a primeira corrida, foi a primeira tutã, ou seja, independente dela ganhar a segunda, a terceira ou a quarta, as outras versões, o que importa é isso, que eu falei para ela, você foi a primeira e ganhou a primeira e tipo, essa ninguém passa. Não, com certeza, eu tive vários medos. Quando eu decidi fazer a prova, um dos principais grandes era se eu consegui terminar a prova. O principal objetivo, quando eu saí, era de chegar viva, sã e salva no final, dentro do tempo de corte. Então, para mim, foi um desafio muito grande, por nunca ter feito uma prova como essa, com tantas técnicas e com tantas dificuldades, com um grau de dificuldade muito elevado. Apesar de ser um lugar incrível, muito bonito, um lugar que eu amo muito, que é dentro do Parque Nacional de Itatiaia. Só que a gente sempre fica com medo de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou terminar? Será que não vou passar mal? Se vai acontecer alguma coisa no meio do caminho? Então, assim, o grande desafio era se eu realmente conseguir chegar no final da prova, chegar no final. E a questão de ter vencido a prova foi uma questão, assim, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu nunca imaginei que conseguiria chegar do jeito que eu cheguei, de certa forma, bem, em primeiro lugar. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu vou levar para o resto da minha vida, vou contar para os meus filhos, vou contar para toda a minha família o que a gente consegue fazer quando a gente tem determinação. É? Vai querer? Vai querer pegar essa medalha aqui? É? Eu divido com você. Você divide? Ah, então tá bom. Então a gente vai correr junto, então, tá? Tá. Tchau. Tchau.